Música Boas pessoal, são os Sercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo Mais uma partida de Loki Pixelmog Tchau, tchau, tchau Por que que tu tá já dançando funk? Que... Eu nunca dancei na intro Ah, tá bom Tchau, tchau Eu hoje tô aqui com o Ian, pessoal E aí galera Tchau, tchau Meu Deus do céu Brincadeira Bom pessoal, já estou aqui de volta para mais uma partida Mas tem um caminho aqui que é para ver a pixel art E depois não tem onde é que nós vamos abrir em Loki Blocks Mas... tá bom Nós abrimos por aí, não sei Mas pronto, vamos ver então o que diz aqui as plaquinhas Meu nome é Victor, tenho 13 anos Finge esse mapa do Chikorita porque sim Ok, pronto, tá bem Na boa, eu pensava que era porque não, mas... Se é porque sim, tudo bem Gosto do seu canal e que vença o pior O que? Eu sou o pior E que vem Eu sou o que menos sabe jogar aqui, então eu vou vencer Nada a ver Eu acho que eu vou vencer, hein O Ian joga muito bem, então ele vai perder muito problema Aham, sou um mito do Pokémon Exatamente, tu és um mito do Pokémon Exato, tu jogas muito bem, por isso é que vais perder Tá já vendo? Eu vou vencer porque eu sou o pior jogador Sempre Aham, aham Então tá Que essa sorte sua aí Olha, já tá, pronto Tá aqui uma... Lucario level 70! É, tirantar level 75, uhuuu! Filho da mãe, mano, pelo amor de Deus Ah, eu apertei screenshot, você querido Lucario level 70 Pronto, já temos então aqui o Lucario Pelos vistos, pessoal, este é um mapa sem lendários Então nós não temos hipótese de ter lendário Mas não tem problema Porque mesmo assim, eu vou ganhar Porque eu sou o pior jogador Então, eu vou ganhar de certeza Olha, os... os... os PCs estão aqui do lado das placas, tá? Ah, beleza Pronto, vai Eu vou abrir aqui do lado da Pixel Art Tu abre de algum outro lado, sei lá Abre ali do lado da Pokéball Alguma coisa assim Vai Três! Por que você não quer que eu abro do seu lado? O quê? Por que você não quer que eu abro do seu lado, cara? Porque vai estragar o meu lado do mapa Filho da mãe Vai Três, dois, um, e abri do Lucky Block Vai Vai Por favor Que venha alguma coisa que preste Que venha alguma coisa que preste Porque eu estou muito mal Eu estou muito cocô Vem o poço Pronto Espera aí Calma Meu poço não vem nada Ai, o meu poço veio bugado Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Ai, tempo Mano, isso não vale Isso não vale, mano Isso não vale O que aconteceu? Eu caí no Void Ah, tá É de boa Isso não vale, mano Era suposto Este poço Funcionar Mas não Tinha aqui estragado Né? Seu bosta Seu lixo Seu cocó de vaca Eu estou insultando muito ultimamente Não sei porquê Ui Espera aí Iron Vamos lá então pegar aqui no Iron Mano Ah, mano Vai para o Caraças, né? Tu ganhaste diamante ou assim? Não Caiu na sorte mesmo Cagão do Caraças, mano Meu Deus Né? Cagado De bosta De cocó Meu Deus do céu Mas não é muito forte, não Não quer saber É lendário Ainda bem Eu não tenho lendário Que bom Estou bem triste Que pena, caso É, que pena mesmo Que pena que vais perder mesmo assim Aham Eu sou o mais ruim aqui? Eu que vou ganhar Exatamente Eu sou o mais podre aqui Eu vou ganhar Tu disseste que eras o mito Então pronto Hum Nada a ver, irmão Claro que é Claro que é Claro que é Vais ver Vou te ganhar por ser o pior Vou te ganhar por ser um cocô Vai Nossa, capiroto Vai Só vai Anda Opa Emboar Ok, por favor, vem lendário Por favor, vem lendário Vem lendário, animal Vem não Ok, não veio lendário Pronto Ah, XP O que eu vou fazer com XP? Opa Ah, vai para o Caraças, né mano? De onde é que tiraste isso agora? É que eu ganhei uma capiroto Coloquei na liquidação Ah, vai para o Caraças, mano! Tu e as capirotos, mano! Meu Deus do céu Assim não vou ganhar nunca Ah, templo Que bosta Caraca, o Raichu ficou bugado, pessoal Olha só Até... Olha, desapareceu, pessoal Ficou tão pequenino que ele fez de spawn automático Opa Veio uma baleia assassina aqui Veio o Ian, pessoal Veio o Ian Veio o Ian Não, mentira Veio a Bibi aqui, pessoal Somou magrelo Ah, a Bibi, tudo bem Foi a Bibi Foi a Bibi Foi a Bibi que veio Também tirei uma Bibi Não, mas a minha Bibi é mais gorda, mano É mesmo? Aham Já vamos ver a minha Bibi Daqui a pouquinho Ai caramba Parece mesmo a Bibi, mano Diga ai, pessoal Nos comentários Não parece a Bibi? Meu Deus Ai! Esperai, cara Eu acho que eu te tremo mal Ninguém liga Ninguém perguntou nada Filho da mãe Mas não dá-me alguma coisa que preste Pelo amor de Deus, mano Eu não tenho bosta nenhuma Sou triste nesta porcaria Olha, o sarap está boa Também está mal, caso Estás mal, sim Estás mal Estás mal Agora eu ganhei já Não, não, não Eu luto Eu persisto Não, tu disseste que estás mal Então podes tirar embora já Podeste Então É tranquilo Eu aceito a vitória Não tem problema Você está bem, caso? Eu estou E tu? Estás bem? Ah, estou muito não Não, porque é que não estás bem? Ah, sei lá Estou meio... Bibi Estás gorda? Mas isso eu já sabia Estavas gordo Meu Deus, estou pronto Ah, mano, não Mentira Ah, mano, não Peraí, peraí, peraí O que aconteceu? Por favor, diz-me que funcionam Diz-me que vocês... Mano, por favor Vai Lampent Vai Lampent Não NÃO Mano, veio um Lampent com nível 52 E não tem um ataque Não tem um ataque Não tem um ataque Ah, não tem culpa, caso Brincadeira, mano Que não tem um ataque, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Eu estou aqui a tentar ler Ah, vai para o Caraças, mano Olha, vem cá, Drapian Pronto Vais tu E se estiver... Ok, pronto Vais tu Já perdi mesmo, já Perdi mesmo E vou O que você diz? É isso aí É isso aí mesmo Não, mas vai para o Caraças Vai Ó, esse tirante aí É meu Tô vendo, hein Ué, o teu tem mais limpa? Tem não É 75 Mano, a série é que tu destruíste Ah, agora vai ficar do lado destruído Não quero saber Vou sem querer Vai para o teu lado Cadê você? Vai para o teu lado Calma aí Vai Tô voando Ae, cheguei Olha aí Destruíste todo o teu lado Não dá nada Poker Hill Vai Só vai Solta essa bosta Vai Uh Ah, mano, nem só... Nem para soltar o lendário, né? Filho da mãe Anda, vai Mata logo Mata logo Mata logo Mata logo Filho da mãe Pronto, já está Vai, próximo O cara já vai apelar para o Tirantar Anda, vai logo Vai, anda Solta os pokémons Ah, mato Por quê, mano? Por quê, mano? Por quê? Eu nem sei o que é que eu posso utilizar com este pokémon É para isso Tira a vida, tira a vida Que bosta Mas nem doeu Pois, eu sei que não doeu Deixa-me ver quem é que pode ter um ataque de gelo aqui Vai Diz-me que não morres Diz-me que não morres Diz-me que não morres Diz-me que não morres Por favor, aguenta-te Aguenta-te, amiguinho Aguenta-te Opa, boa Aguenta-te, Drapion Aguenta-te, Drapion Aguenta-te, Drapion Aguenta-te, Drapion Vai NÃO, DRAPION Seu lixo Seu cocó Não, calma Vai, ataca logo Vai, ataca logo Espera aí Vou trocar de pouco Boa Ok, vai logo então Pronto Ah, Bibi Tinha que vir com a porcaria do... Oh, filha da mãe Nossa, ainda vim com o ataque elétrico Oh, que filha da mãe, mano Não tira nada Vai logo Vai logo NÃO Não, mano Meu Deus do céu, mano Porquê, mano O que que eu uso pra atacar, mano Vai ser assim, pronto, vai NÃO, não é isto Ok, este serve Eu acho que este serve Deixa eu ver Anda, tira a vida Tira a vida Isso, isso, isso Mentira Boa bone rush Boa bone rush Pronto, já está Já foi o termitário Vai, próximo Nossa senhora, mano Vai Vai, por favor Vai Diz-me Diz-me um ataque que sirva nesta bosta Eu sei que dark serve Deixa-me ver, Dragon Tem ataque dark? Opa, boa caraças Boa caraças Boa caraças Boa caraças Filha da mãe Vai Não, 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 não O que que posso fazer? Fly filho da mãe Fly do caraças, mano NÃO, MA Agora perdi Agora sim perdi Uhu Fuck my life, mano Tava indo tão bem Tava indo tão bem Vai Vai Será que ataque dark funciona contra ele? Contra Rayquaza? Eu não tenho certeza, mano Mata ele Vai Rayquaza Filha da mãe, mano Não, não, não mate Não mate Por quê? Ah, tem mais um, né, safado? Tem Mano, por favor Vai Fly Oh, é embora Oh, é embora Pelo amor de Deus, é embora Pelo amor de Deus, é embora Nossa coisa, que mal você tem em casa? Caraças, é embora Pelo amor da santa, mano Já foi Uhu Quantos é que faltaram? Dois, né? Faltaram dois É, e o Miu O Miu não conta porque ia morrer Já Eres um canhão, não o deixaste A morrer Nada a ver Só te faltou Rayquaza Ah, mano Não tinha como, mano Se vem um lendário desse género É impossível, mano Com os pokémons que nós temos É impossível Vamos só Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Bonita Se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorita, comentem E até a próxima Fiquem bem